Música Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz, gente Primeiro que a gente já está chegando a 100 mil inscritos E é muita gente, então eu estou muito feliz já por isso E segundo que eu estou aqui no meu cantinho novo Que logo eu vou fazer um tour pra vocês quando eu terminar a decoração aqui Eu vou ter um cantinho pra mim só pra gravar vídeos pra vocês Então a gente vai fazer muitos vídeos aqui nesse cantinho Então mais uma coisa assim que eu estou muito feliz Que era meu sonho de ter e agora eu tenho E agora vamos falar da hidratação Antes de começar o passo a passo, eu já vou pedir pra você clicar em gostei pra mim aqui embaixo E se inscrever no canal, se é o primeiro vídeo que você está assistindo Pra você acompanhar todas as novidades que rolam aqui no canal, tá? Todo sábado às 19h a gente tem passo a passo de hidratações, receitas caseiras e muito mais O passo a passo de hoje é um passo a passo muito pedido por vocês Uma receita caseira usando o café, tá? Tem três formas de você usar o café no cabelo Mas de todas, essa foi a forma que eu achei assim que mais hidratou o cabelo E que eu achei mais fácil aí de vocês fazerem em casa A única coisa que a gente vai precisar pra essa hidratação de hoje É uma máscara hidratante e um café solúvel Se você quiser colocar outros ingredientes que você já está acostumado a usar Também pode colocar, tá? Você pode fazer as suas adaptações aí na sua casa Como vocês sabem, o café, ele é usado em vários cosméticos Porque ele tem ação estimulante Mas hoje a função dele nos nossos cabelos vai ser pra tonalizar É uma hidratação que vai dar um brilho, vai realçar a cor do seu cabelo Então é uma hidratação indicada para as morenas Pra quem tem o cabelo mais escuro Todas as hidratações praticamente aqui do canal São pra todos os tipos de cabelo, tá? É só você fazer as suas adaptações Mudar alguns produtos Fazer pra loira, pra morena, cachadas, enfim Mas as loirinhas não fiquem chateadas comigo, tá? Que logo logo a gente vai ter muito passo a passo aí Pra todos os tipos de cabelo E vocês vão poder aproveitar bastante Agora vem comigo pra mais um passo a passo Comecei lavando o cabelo com shampoo Depois eu tirei o excesso de água com a toalha E fui fazer a misturinha A misturinha é bem simples, bem rápida Você vai colocar mais ou menos umas duas colheres do café solúvel Em um potinho E vai colocar umas duas colheres de água quente E vai misturar até ele ir diluindo Formando assim uma pastinha bem escura, assim, sabe? Até diluir todas aquelas bolinhas do café Depois você vai colocar uma quantidade de máscara Que você usa normalmente Eu coloquei mais ou menos umas duas colheres E fui mexendo A mistura vai ficar bem escura Como se fosse assim, lembrando um chocolate Você pode adicionar alguma cola de vitamina Ou um pouquinho de Bepantol Fica a seu critério Depois eu fui enluvando todo o cabelo Mexa por mexa Você pode ir enluvando as mexas e já prendendo Mas eu quis deixar solto Porque eu estava com a camiseta preta Então não tinha problema se manchassem Essa é uma das dicas, tá? Use uma camiseta escura Porque mancha, tá? É como se você estivesse fazendo uma tonalização normal, tá? É, mancha aqui no pescoço Mancha na testa As mãos também ficam bem manchadas Sai bastante no banho Mas no outro dia fica um pouco manchada ainda, tá bom? Depois eu deixei a gente por 30 minutos E enxaguei o cabelo Pra quem tem curiosidade de saber como que eu enxago o cabelo Ela é desse jeito aí Eu enxago com a mangueirinha do chuveiro Assim fica mais fácil E eu não preciso entrar no banho novamente, né? Eu acho que faz linda enxago o cabelo assim Como vocês podem ver, faz uma sujeirinha na hora eu enxago ali Mas é bem tranquilo, bem simples Eu finalizei com o Yamasterol Que é de menininho, mais ou menos Fiquei massageando ali No box do banheiro mesmo Mas você pode usar uma boa de hidratação Pra dar mais uma hidratada no cabelo, tá bom? Então é isso meninas É bem simples de fazer, né? Bem tranquilo Eu gosto de explicar tudo pra vocês, né? Vocês já sabem, tintim por tintim Então muita gente vai me perguntar Que eu sei O tempo de duração Dura mais ou menos umas duas lavagens, tá? Então gente, o cabelo fica assim com uma cor mais escura, tá? Dá uma tonalizada E dá um brilho no cabelo Dá uma ressecada também, tá? Por isso que eu usei o Yamasterol Pra dar uma maciada no cabelo e tal Dá uma hidratada Você pode usar uma ampola de hidratação Essas de 3 minutos Ou uma máscara Porque dá uma ressecada Então as dicas que eu dou pra vocês é Fazer uma hidratação depois Nem que seja uma hidratação aí rápida de 3 minutos Usar uma luva também Se você não quer que manche as suas mãos Porque mancha, gente É igual você tonalizar o cabelo, tá? A única diferença é que não tem química É uma coisa bem suave, bem natural, né? Outra coisa, gente É que o cheiro é forte O cheiro de café Eu adoro café, né? Eu particularmente amo café Adoro balinhas de café Então é o cheiro que fica no cabelo no outro dia O cheirinho de bala de café mesmo Então talvez pra quem não gosta de café Não vai se adaptar aí com esse cheiro no cabelo, tá? Porque o cheiro de café realmente fica no cabelo Eu gosto bastante, né? Mas eu tenho que avisar vocês Tem várias formas de você usar o café Uma é você fazendo esfoliação com a borra do café Que é quando você coa o café Sobra aquela borra, né? No coador Você pode usar ela pra fazer esfoliação no couro cabeludo Mas eu achei que fez assim muita sujeira E também fica muito café no cabelo Então eu achei melhor não trazer essa receita pra vocês Porque eu acho que muita gente ia ter dificuldade de fazer assim sozinho, sabe? Porque faz bastante sujeira A outra forma de você usar o café Que também resseca um pouquinho o cabelo É você fazendo o café bem forte Mais ou menos com 200ml de água Tá? Bem quente Faz o café normal Coa ele E deixa o café bem forte Bem preto Pra ele pigmentar mesmo no cabelo Então você vai lavar o cabelo com shampoo Também E depois você vai aplicar Essa água do café, né? De preferência você coloca o cabelo pra frente Você pode aplicar no couro cabeludo também Que não tem problema E vai deixar agir mais ou menos uns 30 minutos Depois de enxaguar o cabelo Essa, bem gente, é uma ótima opção Pra quem não faz química Pra quem quer dar uma realçada na cor do cabelo Pra gestante também Que não pode colocar química no cabelo Então é uma opção aí Pra você tonalizar o seu cabelo sem química, né? O legal de usar também o café na raiz, gente Que ele é estimulante Ele dá um suporte Ajuda a estimular o couro cabeludo E isso auxilia sempre no crescimento, né? É claro que não vai fazer o seu cabelo crescer muito mais, gente Sempre quando eu falo em suporte do crescimento É uma coisa que vai estimular o couro cabeludo Vai estimular a nutrição do burro capilar A hidratação E isso faz com que o cabelo cresça mais rápido Por isso que existem tantos cosméticos Shampoos Com cafeína na composição Por causa disso, tá? Porque o café, ele é bem estimulante Todo mundo sabe Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gosta de receita caseira Não deixe de clicar em gostei aqui embaixo E não esquece que sábado que vem Tem passo a passo novamente às 19h Então encontra o mercado comigo aqui no canal As redes sociais vão estar aqui Pra vocês me acompanharem Vocês já sabem Se você quiser falar comigo no dia a dia Me acompanha pelo Snapchat Que eu tô sempre por lá Então é isso, meninas Que Deus abençoe muito vocês Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau